E aí, mulher! Vocês acharam mesmo que não ia ter tutorial de maquiagem pra carnaval? Menina, claro que até com dicas pra essa maquiagem durar o dia inteiro, truques que só aqui você vai aprender e ainda com maquiagem acessível, fácil, rápida e glamourosa. Porque, meu amor, se for pra sair, basicamente nem sai, né? Só no brilho, só no close, vem aprender. Como essa maquiagem a gente vai usar muito glitter, muito brilho e eu quero um efeito mais puxadinho, o truque é colocar um durex na ponta pra fazer o formato do olhar. E eu não sei começar os olhos sem preencher a sobrancelha. Primeiro eu faço o desenho na parte de baixo da sobrancelha com esse lápis que já vem com a escovinha, o que é ótimo pra esfumar depois. E em seguida eu preencho com esse duo pra sobrancelhas porque ele tem uma cor ideal pra o meu tom de pele e pro meu tipo de fio também. E é super fácil de assinar aqui no canal, é só ir preenchendo e vir com a escovinha depois pra esfumar. E vou utilizar um corretivo próximo ao meu tom de pele pra fazer o contorno da sobrancelha tanto em cima quanto embaixo e aplico na pálpebra também pra neutralizar o tom marrom da minha pálpebra. E como eu sempre falo aqui que maquiagem tem que ser multiuso, eu vou utilizar essa paleta de blushes pra começar a fazer o côncuro, porque eu quero um côncuro mais quente. E esse tom rosado vai dar o que eu quero, esfumando bastante pra dar o acabamento na maquiagem também. Essa paleta é uma das estrelas desse tutorial, ela tem 4 tons mentalizados. E eu utilizei o mais escuro no canto externo, fazendo já o puxadinho do gatinho. E o tom mais claro, que é um dourado incrível em praticamente toda a pálpebra. Quanto mais dourado, melhor porque a gente ama brilho, né não? E uma dica é que você pode sim aplicar com os dedos. Vai fazer o mesmo efeito, vai pigmentar da mesma forma e fica um acabamento incrível. E nessa paleta super completa, eu utilizei um tom de douradinho mais claro, cintilante, só pra fazer o degradê entre o tom mais escuro e o dourado que a gente utilizou. E sim, eu também aplico com o dedo pra mostrar pra vocês que não precisa ter vários pincéis dá super pra fazer uma maquiagem incrível usando o que vocês já têm. E eu utilizei da mesma paleta um tom de quase preto pra passar por cima daquele cobre que a gente passou antes, pra dar uma intensificada nesse gatinho do canto externo. E um truque pra esfumar a ponta é vir depois com o dedo, dando uma suavizada e arrastando um pouco mais pra fora, seguindo a linda durex que a gente aplicou no começo. E uma das horas que eu mais amo nessa maquiagem que é aplicar o pigmento. Esse pigmento é multiuso, você pode utilizar no rosto, nos olhos, no corpo. Se é brilho que você ama, meu amor, é brilho que você vai ter. E é claro, você pode aplicar tanto na pálpebra inteira ou concentrar mais no canto interno que foi o que eu fiz e passei um pouquinho por cima do dourado, mas eu não queria perder o brilho do dourado porque eu acho ele incrível. Então eu concentrei mais no cantinho interno dos olhos. E agora eu tô usando esse delineador líquido da linha Soul de Eudora, bem preto, bem na raiz dos cílios, porque a gente vai aplicar cílios postiços depois. E faz um leve gatinho também pra dar o acabamento do puxadinho que a gente tá querendo nessa maquiagem. Os cílios postiços, um truque infalível é aplicar com a ajuda de uma pinça. Sério, faz toda a diferença e eu não consigo aplicar se não tiver a pinça pra me auxiliar. E aí a fita adesiva, quando você retira, fica o formato perfeito do acabamento gatinho que a gente quer nessa maquiagem. E se cair um pouco de pigmento no seu rosto, não tem problema. A fita adesiva também, ela gruda tudo e tira tranquilamente. Já fica essa dica pra você. Preparação de pele pra que ela dure a festa inteira. Você vai ter várias dicas agora, então preste atenção. Primeiro a gente começa com o primer. Esse primer é siliconado, então ele espalha super fácil na pele. Pra quem tem pele oleosa ou pra quem tem pele normal, ele vai fixar ainda mais a maquiagem e fechar os poros. Em seguida, eu aplico um corretivo um pouco mais claro que o meu tom de pele pra fazer o contorno já e iluminação. E eu também cubro algumas manchinhas, algumas espinhas que tiver no meu rosto. Porque, né, quando você quer arrasar, meu amor, as espinhas parece que adivinham e querem aparecer. Mas esse corretivo, ele cobre tudo. Essa nova base de Eudora é um xodó. Ela já apareceu em outro tutorial aqui do canal. Porque ela tem uma cobertura incrível, mas ela não deixa o acabamento pesado. Ela cobre super bem, fixa na pele e deixa o acabamento de pele saudável, sabe? Eu amo essa base. E a técnica de baking eu fiz com esse pó translúcido que não estoura no flash. É só pra sentar o corretivo e onde você iluminou. Então eu sempre aplico no nariz e nas olheiras, no queixo e na testa também. Assim o corretivo vai durar mais, não vai craquelar e sua pele vai ficar intacta a festa inteirinha. De contorno, eu utilizei esse marrom mais escuro que vem na paleta também. E fiz o contorno do nariz, que é de lei, eu sempre faço. Da bochecha, da testa e do queixo com o mesmo tom. Porque ele é um tom que super combina pra fazer contorno. E aí eu aplico o contorno na testa, na mandíbula e ali abaixo do ossinho da bochecha pra devolver as sombras do rosto. E pra esfumar isso tudo, o pincel gordão, fofão, é perfeito. E uma dica extra pra sua make durar muito mais, aplique uma água termal gelada. Ou até mesmo uma água gelada no final de tudo, borrifando pra sua pele absorver os produtos e ficar hidratada. Pra finalizar os olhos, eu utilizei esse lápis que já vem com esfumador pra aplicar na parte de baixo dos olhos, ali nos cílios inferiores. E esfumei com o próprio esfumador que já vem no lápis, o que é super prático. E apliquei máscara de cílios, essa ela é curvadinha, então ela junta muito bem os cílios naturais. Com os postiços e na parte de baixo também. Define sem pelotar. Iluminador, a parte que eu amo, esse eu já fiz até resenha lá no Instagram. Ele ilumina demais, ele é muito brilhoso, eu amo esse iluminador. E ele tem um acabamento cintilante, um perolado bronzeado, sabe? Ele é perfeito pra vários tons de pele. E um truque é concentrar um pouquinho mais ali na frente da maçã do rosto. E como essa make de carnaval, quanto mais brilho melhor, o mesmo pigmento que eu apliquei nos olhos, eu aplico na maçã do rosto e nas têmporas também. E agora um blush, a gente vai aplicar pra fazer aquele garzinha de saúde, de pele coradinha. E é claro, teremos mais brilho nos lábios também. Eu apliquei esse batom em lápis no lábio inteiro e vi com o pigmento dourado aplicando em cima do batom. Sério, fica um acabamento incrível. Olha esse brilho, gente. Sério, se não for pra sair assim, eu nem saio de casa. Fica incrível, super diferente e é claro, muito glamouroso pra você curtir a sua folia perfeitamente. Se você é nova por aqui, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Clica no like e manda esse vídeo pra todas as suas amigas, pra todo mundo ter dicas de como se maquiar sem gastar muito e ficar maravilhoso no carnaval. E é claro, todos os produtos que eu usei vão estar listados aqui abaixo pra você pegar a lista completa e sair linda também. Um beijo e tchau.